Você conhece o funicular de Santiago? Localizado no Cerro San Cristóvão, na entrada de Beia Vista, na rua Pio IX, é o imperdível da cidade. Recentemente remodelado, são apenas dois carros que fazem o percurso de 500 metros em até 15 minutos. São três estações, uma delas está no Zoológico Nacional. Na descrição, mais detalhes e valores.